E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! É, eu não tô não galera, sério, aconteceu uma coisa muito chata, uma coisa assim que eu quero mostrar aqui pra vocês e eu tenho que confessar que eu tô muito chateado por conta disso. Cês já devem ter visto aí no título do vídeo que meu carro foi vandalizado, isso mesmo, meu carro foi vandalizado. Muitos de vocês sabem que eu tenho esse carro aqui ó, que eu uso pro dia a dia, ele é um Onix e ele costuma ficar bastante do lado de fora de casa, foi quando de repente eu cheguei ali pra pegar ele e me deparei com o pneu desse jeito. Olha aqui o que que aconteceu com o pneu do carro, mano, olha isso galera, olha isso mano, o pneu tá murchinho, tá ligado? Não sei se foi furado, não sei se foi cortado, sabe? Eu sei que eu peguei e acabei colocando o carro aqui dentro pra mostrar melhor pra vocês. O que eu preciso fazer agora é olhar na câmera de segurança aqui de casa, só que isso não dá pra me fazer agora nesse exato momento, porque demora um pouquinho pra analisar essas imagens, mas eu vou olhar na câmera e vou tentar descobrir quem que foi que fez isso. Ou se, sei lá, se o pneu do carro murchou sozinho, né, porque não tem cabimento. Mano, tá muito murcho e esse pneu, tipo assim, ele é um pneu que não tá ruim, ó. O pneu parece que tá novo, né, ao meu ver assim, ó, o pneu tá novo, mano. Acontecer isso é meio esquisito. Eu tenho três suspeitas, sério, três suspeitas de quem pode ter feito isso. Esse que é o pior. Um primeiro suspeito de tudo é o vizinho que não gosta da gente, esse que andou vindo aqui encrencar. E os outros dois, eu vou falar pra vocês quem que são eles, mano. Porque às vezes aqui no vídeo vocês não sabem o que tá acontecendo na minha vida pessoal, mas eu sei e eu sei quem pode tá fazendo isso. Não sei se vocês já perceberam, mas do outro lado do meu portão ali, ó, ele é zoado, porque um dia queimaram o negócio ali no meu portão. E eu acabei, tipo assim, ficando meio assim, sabe? E agora voltou a acontecer coisa estranha, mano. Voltou a acontecer coisa estranha. O dia do portão ali eu procurei as imagens, a câmera bugou, sabe? Não achei nada. E tomara que dessa vez eu consiga encontrar, né? Tomara. Eu vou lá falar pra vocês quem que eu acho que pode ser. Mas enquanto isso vamos amaciar o motor, né? Da motoca nova aí, galera. Porque eu tenho que amaciar ele, mano. Tem que andar, tem que dar umas voltas. Então vamos pegar a CB1000 aqui, que eu vou contar pra vocês quem que pode ser esses dois suspeitos, né? Um suspeito e uma suspeita. Vamos lá. Tá esquentadinho aí? E não esquece também de se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. Vamos chegar aí em 13 milhões de inscritos. Quando o canal atingir 13 milhões de inscritos, a CB1000 aqui vai ser trocada por uma moto nova. Porque a cada 1 milhão de inscritos tem uma moto nova aqui no canal. Então, ó, já se inscreve aí, que a CB1000 é a que veio de 12. Em 13 milhões tem uma nova. Bom, gente, o negócio é o seguinte, né? Vocês devem estar curiosos pra saber quem que é esses dois suspeitos que eu tô falando. E... Vamos lá. Vamos lá. Vou começar pelo suspeito, né? Porque eu acho que na hora que você resolveu a suspeita, você vai cair duro pra trás, tá ligado? Mas, enfim... Quem que é o cara, mano? Vocês lembram que eu fiz um vídeo esses tempos? É... Que eu acordei e falei, mano, hoje eu vou trollar hater. E eu fui na frente do apartamento de um hater e comecei a cortar giro de moto. Nossa, toma olhado do outro lado da pista ali, hein? Comecei a cortar giro de moto. Esse cara, ele tá muito suspeito. Por quê? Porque ele é uma pessoa que quando eu conheci, era muito agressivo, era muito trollador assim, sabe? E ele já tinha me ameaçado uma vez, né? Tinha me ameaçado uma vez, só que acabei que eu não fiz vídeo e tal, porque eu não tava gravando, não tinha nenhuma prova pra fazer o vídeo pra vocês. E aí eu fiquei naquela, né? Falei, ah, mano, não vou pegar e não vou acabar fazendo esse vídeo aí. Deixa aí. Deixa quieto que vai morrer a situação. E, tipo assim, aparentemente tinha morrido a situação mesmo. Aparentemente não tinha acontecido mais nada, porque ele não veio mais atrás, sabe? Ele não tinha vindo mais atrás. Mas eu falei assim, não, beleza, tudo certo. E agora, né, que isso aí que aconteceu, tem aí a suspeita dele. Tem a suspeita dele, sabe? Porque ele já tinha falado alguma coisa do tipo, sabe? De mexer no carro, na minha moto. E agora, mano, outra pessoa que, tipo assim, que é a suspeita, tá ligado? Vocês vão assustar, mano. Vocês vão assustar, tá ligado? Vocês vão assustar, tá ligado? Vocês vão assustar. A suspeita, mano, que possa ter feito isso é a vizinha, galera. A vizinha, mano. Vocês perceberam que ela sumiu aqui do canal, né? Tipo assim, ela tá namorando. E, mano, ela sumiu aqui do canal, velho. Ela sumiu aqui do canal. E ela tá muito estranha, sabe? Ela tá muito estranha. Então, eu acho que, mano, que ela talvez possa também estar no meio aí. Né? Em querer me dar uma trolladinha, sabe? Dar uma zoada, depois, sei lá, ela avisa. Mas ela tá bem sumida, assim, mano. Tá namorando, parece. Né? Sumiu do... E... Esquisito, mano. Eu acho que, tipo assim, eu acho que possa ser, sabe? Né? É uma suspeita, né, velho? Na verdade, é uma suspeita, né? Será que ela puxou o pneu? Ou será que, às vezes, o namorado dela puxou o pneu, né? Vai saber se o namorado dela não puxou o pneu? Por ciúme aí, sabe? Sabia? Mas, é por isso que eu tô falando aqui. É suspeita, galera. Porque pode ser que ela... Tipo... Pode ser isso, né, mano? Pensou? Se, de repente, o namorado dela puxou o pneu do carro. Bom, essas... Sei lá. Essas são minhas suposições. Eu acho que não também, né? Eu acho que... Tomara que nenhum dos três suspeitos... É... Tenha feito isso. Tomara que tenha puxado sozinho, entendeu? Tomara que o pneu esteja furado. Mas... Pra gente saber mesmo... Só na hora que eu consegui pegar a imagem da câmera. Eu vou pegar a imagem da câmera... E eu vou mostrar pra vocês. Quem será que foi que fez isso, velho? Quem será que foi que fez isso aí... Lá no meu carro, mano? Já aconteceu... Uma vez que queimaram... Sei lá se era uma cumba... Na frente do meu portão, sabe? E... Mano, fiquei bem chateado. Só que... Eu procurei nas câmeras. Não encontrei. A câmera bugada. Tá ligado? A câmera tava bugada. Não encontrei. E... Agora é isso, né, velho? Agora é isso aí. É... É tenso, hein, galera? É tenso, mano. Enquanto isso, vamos... Seguindo a nossa jornada aí. Pra 13 milhões de inscritos. 13 milhões agora, hein? Olha um pouquinho ali. Que bonitinho. Sim. 13 milhões estamos indo. Então manda o canal ir pra todo mundo. Tem um monte de vídeo aí no canal. Se você não assistiu todos, tem mais de 1.500 vídeos no meu canal. Então vai, mano. Faz maratona aí que tem vídeo pra caramba pra você assistir. Daquele jeito. Essa semana aí, ó. Fazer um... Um teste, né, rapaziada? Com essa moto. Acho que já tá precisando, né? Fazer um testezão com ela. Um teste, sei lá, de mendigo. Alguma coisa. O que vocês acham que seria legal fazer com a CB1 aqui de teste, mano? Eu tô... Faz bastante tempo que eu não faço muito teste. Porque o YouTube começou a cortar muito, sabe? Então por isso que eu acabo fazendo menos. Né? Acabo fazendo menos. Mas não dá pra fazer mais um monte. Controle de tração é uma seguradinha aqui. No leãozinho. Mano, essa moto é um leãozinho, velho. Você acelerou. Ela sai pulando. E não tem quem segurar ela, mano. Não tem quem segurar ela, tá ligado? A única coisa que segura ela é se parar de acelerar e começar a dar uma rezada também. É bom. Né? Ela não sai assim, esticando assim, de uma vez. Mas na hora que o motor enche... Não acontece isso. Não é que o motor tá cheio. Vocês viram? Motor cheio? Que bagulho doido. Ó. Essa vestir aqui. Tem que dar uma foto, hein, galera. Tem que dar uma foto, hein, ó. Ô, louco! Tá gravando aqui? Tá gravando, né, mano? Vocês entenderam, galera? Que bagulho louco. O que anda acontecendo? O que eu penso tem hora é, sei lá, às vezes mudar pra um condomínio. Mas... Condomínio? Eu já ouvi história. Tipo assim, lá no condomínio. Não sei se eu nem posso falar, mas no condomínio do Edu, tá ligado? Aconteceu várias coisas lá. Um dia entrou gente dentro da casa do Edu. Sabe? O povo invadiu. Condomínio, eu tenho medo disso, mano. Mudar pra um condomínio e ser pior, galera. Ser pior, já pensou? Chegar no condomínio e ter um vizinhozão lá que acha que pode entrar dentro de casa. Sabe por que paga condomínio? É, então não sei, né, mano. Não sei, sabe? Dispensar aí, quem sabe, um dia no futuro aí. O negócio era eu ter minha casa, sabe? Que é uma coisa que eu quero muito. Que eu tô batalhando bastante pra ter. Se Deus quiser, vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora. E eu vou compartilhar o momento com vocês, é claro. E vocês vão acompanhar tudinho. Porque até agora, eu só moro em casa alugada, né, mano? Essas casas não são minhas. Ah, Mike, mas dá pra você pagar a parcela da casa? Não dá, mano. O que eu pago de aluguel, eu não pago a parcela da casa que eu moro de aluguel, entendeu? Não é mais ou menos isso. Só que, né, tamo na luta, parceiro. Calma aí, calma aí, calma aí. Que também vai dar o nosso jeitinho aqui. Vai dar um jeitinho pra, né, se Deus quiser vencer na vida fortemente. Ter nossa casa, ter um apartamento. É o sonho de todo mundo. Não é verdade, galera? Então vamos lutar. Vamos atrás, moleque. Vamos atrás. Ó, vou fazendo o seguinte. Vou deixando esse vídeo por aqui. Lembrando aí que tá tendo vídeo novo todo dia, duas vezes por dia. Então já se inscreve no canal. Deixa o likeão aí pra nós. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí